Olá! Estes são os principais acontecimentos do capítulo de hoje de Mulheres Apaixonadas. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve agora, clica no botãozinho vermelho de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na novela. E para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigada! Vamos ao vídeo! Cláudio entra no quarto de Gracinha, ela pede que ele tranque a porta e assim que ele entra, ela lhe pede um beijo. Cláudio beija a Gracinha e os dois se amam. E já na escola, assim que Fred vê o olho da Raquel super roxo, o Fred diz, Raquel, o que está acontecendo? E Raquel diz, nada, nada, Fred, bom, nada, nada que eu possa conversar com você, por favor, Fred, me devolva esses óculos antes que alguém entre e me veja assim, por favor. Nisso o Raquel fica muito nervosa, senta e entra a Rosinha. A Raquel tenta disfarçar e diz, Fred, eu encontro você lá no campo de futebol, tá? Para a prova de revezamento. Bom, você vai achar que é uma brincadeira, mas não, vai ser um belo exercício. Rosinha, por favor, será que você tem uma relação completa dos meus alunos? Rosinha diz, outra, Raquel. Raquel diz, pois é. Eu não sei muito bem onde eu guardei a outra cópia. Rosinha diz, ah, outra não, né? As outras. Essa já é a terceira que eu vou te dar. O que você fez com essas listas, Raquel? E Raquel diz, desculpa, Rosinha, o meu apartamento que está uma desordem. Ou pelo menos não está tão em ordem como eu gostaria, as coisas se perdem por lá. E Rosinha diz, cai no buraco negro. E Raquel diz, é, é isso aí. Bom, essa eu prometo que eu não vou pegar. E Rosinha diz, vê se é. Arruma logo esse apartamento, aproveita que está com o marido junto, né? Assim fica mais fácil. Se bem que homem nessas coisas de casa, mais atrapalha do que ajuda. E Raquel diz, é, é verdade. E Rosinha diz, é, o meu pelo menos é assim, tem muita boa vontade, mas não tem paciência nenhuma. E você, Fred? Por que você não ajuda a sua professora preferida? Você tem cara de ser um menino muito organizado. E o Fred diz, não sou tão organizado quanto tu pensa. Nisso Raquel diz, bom, eu tenho aqui, já estou atrasada. E Raquel sai. E já na escola está Ediviges, Paulinha e Marcinha conversando do tipos diferentes de namorada que tem. Tipos diferentes de namorado que tem. E já Heloísa e Leila estão conversando na casa da Leila. E Heloísa diz, Leila, eu vou deixar uma carta pra você. Uma carta que eu gostaria que você não lesse, Leila. Que você não abrisse também. Bom, que você não mostrasse pra ninguém. E Leila diz, que carta é essa, Heloísa? E Heloísa diz, bom, eu acho que eu vou morrer, Leila. E Leila olha assim preocupada pra Heloísa e diz, mas do que você está falando, Helo? E Heloísa diz, é, eu sinto que eu vou morrer, Leila. E Leila fica preocupada e Heloísa diz, eu não vou aguentar essa separação. Eu não aguento, eu me sinto vazia. Eu me sinto sem objetivo nenhum. E Leila fica muito preocupada com as palavras de Heloísa. E Heloísa continua e diz, eu não tenho forças pra viver sem o Sérgio. E Leila diz, mas você não me disse que você se animou lá na reunião do Maada? Que você se sentiu aliviada? E Heloísa diz, me senti, me senti. Mas, bom, eu não sei, não resolve o problema, sabe? E Leila diz, não é assim, não, é um passe de mágicas. Tem mulheres que vão lá no Maada todas as semanas, há meses. E Heloísa diz, eu admiro essas mulheres, mas eu não sou assim, Leila. Eu não consigo ir. Eu sei, eu sei que o meu caso é muito grave. Eu, às vezes, até deliro. E Leila diz, delira? Mas como delira? Eu estou assim, dentro do meu apartamento. Eu olho pela janela e todos os táxis que eu vejo que param na frente do edifício, eu imagino o Sérgio descendo. Daí ele chega, ele toca a campainha, eu vou abrir a porta. Abro a porta, ele me abraça, me beija, fala que me perdoa. Por tudo que eu fiz, ele também pede pra eu perdoar ele. Ai, Leila, a gente fica tão bem junto, sabe? A gente se abraça, chora, chora tanto. E de repente a gente começa a rir, a rir muito, sabe? De tudo isso que aconteceu, de nós mesmos. E a gente se beija e promete que nunca mais vai brigar, que nunca mais vai sofrer, Leila. Só que aí, de repente, tudo isso se vai, desaparece. O táxi não chega, ele não desce, ele não toca a campainha. Ele não entra. É isso. Aí eu vejo que é tudo uma fantasia, um delírio, uma ilusão. E eu sinto que eu vou morrer, Leila, se o Sérgio não voltar pra mim, de tristeza. E quando eu imagino o Sérgio com uma outra mulher, beijando, abraçando, amando uma outra mulher. Ah, Leila, eu sei. Eu sei que eu não vou aguentar. Aí, a Eloísa chora muito e Leila tenta consolar ela. E é por isso, por isso, Leila, que eu vou te deixar essa carta. Porque eu sei que eu não vou aguentar. E eu vou deixar essa carta pra você, pra você entregar pro Sérgio, tá? Quando eu não estiver mais aqui, Leila. Eu quero que você entregue pra ele. Leila abraça, Eloísa, e diz, não fala assim, por favor, não fala assim. Isso vai passar. Isso passa. O Sérgio, o Elo, ele vai voltar pra você. Eu aposto com você que ele volta pra você. E essa tua fantasia, olha. Esse teu delírio, como você mesma chama, vai virar realidade, sim. Eu garanto, Elo, eu garanto a você. E nisso, elas se abraçam e Leila tenta consolar e acalmar a Eloísa, que está muito nervosa. E a Eloísa diz, bom, eu não tenho essa ilusão, Leila. Acabou. Eu sei que acabou e eu. Eu acabei também. E se você quer saber, é bem melhor assim. Vai ser muito melhor assim. Eu prefiro morrer do que viver sem o Sérgio. E a Eloísa continua a chorar e Leila abraça. E nisso, o Sérgio vai até a clínica para a Luciana ver os pontos. E a Luciana diz que está tudo super cicatizado, está muito bem. E o Sérgio diz que não conseguiu dormir quase nada, porque doía, latejava. E ele tinha medo que tivesse infeccionado. E o Luciano diz que tem que se preocupar mesmo. Mas não se preocupe, porque eu já vi e está tudo bem. Essas coisas doem mais no dia seguinte do que na hora. E o Sérgio diz, não tem perigo de uma infecção hospitalar, não. E a Luciana diz, bom, isso pode acontecer em qualquer hospital do mundo. O Sérgio, por melhor que seja, mas fique tranquilo. Que no seu caso, a dor é do ferimento mesmo. Porque está tudo ótimo, está tudo cicatrizado. E o Sérgio diz, bom, mas que doeu, doeu. E a Luciana diz, bom, vou te dar um remedinho bem leve para você tomar a noite, para relaxar e ter uma noite mais tranquila. E nisso, Laura entra e diz, ai, desculpa, eu não sabia que você estava aqui. Luciana diz, não tem problema nenhum, pode entrar. O Sérgio é da família, não tem cerimônia. Se você precisa pegar algo aqui, pode pegar, Laura. Laura diz, ah, então tá. Com licença, Laura vai e pega o que quer. E Sérgio fica preocupado e pergunta para a Luciana, você não corre o risco de perder o braço. E Luciana diz, bom, eu vejo que você é hipocondríaco mesmo. E Sérgio diz, eu sou, hein, Luciana. E Luciana diz, está tudo certo, tudo bem, não se preocupe. Sérgio, então, se levanta para sair, se despede de Laura e se despede de Luciana. Assim que Sérgio sai, Luciana olha para Laura e diz, parabéns, Laura. E Laura diz, parabéns, por quê? E Luciana diz, me contaram que ontem na sala de cirurgia, você teve que substituir o médico que estava se sentindo mal. E Laura diz, nós temos que estar preparado para isso. Não é a primeira vez que acontece, Luciana diz, ah, mas é uma situação muito difícil, né, Laura? Tão aflitiva, só de pensar, fico realmente nervosa. E Laura diz, sabe, Luciana, bom, olha só que engraçado. Bom, o César, uma vez, ele, bom, ele estava no meio de uma cirurgia e teve um acesso de espirro. E Luciana e Laura dão risada. E Laura diz, é, ele não conseguia parar de espirrar. Claro que ele não estava gripado, deve ter sido alguma alergia, alguma coisa assim, sabe? Bom, caso contrário, ele não estaria operando, mas, bom, enfim. Ele não conseguiu parar de espirrar, teve que sair da sala e eu continuei o trabalho junto com outro médico assistente. E, bom, e nós fomos até o fim e com muito sucesso. E Luciana diz, nossa, Laura, eu admiro muito essa sua capacidade de exposição, sabe? Eu não sei se eu seria capaz, Laura. E Laura diz, você tem que ser capaz, Luciana. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E Luciana diz, bom, de qualquer maneira, meus parabéns, Laura. E Laura agradece, e Luciana se despede e sai. E nisso, Luciana está andando no corredor da clínica, encontra César e Sérgio saindo da sala do César. E Luciana diz, não, acreditou, né? Que estava tudo bem, veio tirar dúvida com o César. E Sérgio diz, não, capaz, eu acredito em você e sei da sua capacidade. Luciana, nós estávamos apenas conversando nisso. Sérgio sai e César e Luciana entram na sala do César para conversar. E César convida Luciana para jantar em sua casa. Luciana diz, acho que ainda não está na hora de eu ir na sua casa, né? E César diz, mas é só para passar lá, jantar a qualquer hora dessa. E Luciana diz, bom, mesmo com a Marcinha, ela vai aceitar que eu vá lá, tudo bem, que não vá ficar chato. E nisso César diz, bom, ela não tem nada contra você. Luciana diz, é, mas tem a favor. E César diz, bom, a favor ela tem sim, porque eu gosto de você, ela quer me ver feliz. E Luciana diz, eu não sei se eu devo ir, sabe? E César diz, bom, consulte a mamãe. E Luciana diz, está me gozando? E César diz, não. Você não disse que quando você tem alguma dúvida, você vai conversar com ela? E Luciana diz, é, não tem ninguém que possa me ajudar mais que a minha mãe para qualquer coisa, sabe? Eu cresci assim, sendo educada assim, sem ter nenhum segredo com a minha mãe, sabe? Ela sempre me disse que só ela pode brigar comigo, mas nem uma outra pessoa. Então, com relações difíceis, qualquer dúvida que eu tenha, eu sempre converso sempre, apenas com a minha mãe. E César diz, sabe que eu também sou assim? Eu mesmo, na idade que eu tenho, eu ainda consulto a minha mãe para várias coisas. E Luciana diz, jura? E César diz, sim. Sabe, alguém me disse, ouvi em algum lugar, não sei. Bom, mãe está certa mesmo quando está errada. E tem bom senso, sabe? Aconselhar sempre, sabe? Com bom coração. E a minha mulher, a Isabel, ela tinha um jeito para lidar com as crianças, um olhar muito especial, feito de compreensão, tolerância, mas também com severidade, sabe? Para ver quando tinham feito alguma coisa de errado. Ela sabia ensinar sem humilhar. Então, Luciana diz, aí está o grande amor do Rodrigo por ela. E César diz, sim. A Marcinha também se dava muito bem com ela, mas, sabe, as mães, elas compreendem mais os filhos homens do que as filhas mulheres. Acho que é porque nós somos mais carentes que as mulheres, sabe? E Luciana diz, ah, carente, né? Ah, você não é nada machista, né? E César diz, não. Nós tratamos vocês com amor e com beijos. E nisso, César puxa a Luciana e dá um beijo na Luciana. E Luciana diz, César, eu já disse que aqui não, porque eu vou ficar muito com vergonha se alguém entrar aqui na sua sala. Bom, mas falando da minha mãe, janta comigo hoje. Eu vou preparar uma comidinha que ela me ensinou. E César diz, bom, mas no seu apartamento tem a Tereza, dormindo ao quarto ao lado. Bom, pelo menos é o que você me disse, né? E Luciana beija o César e diz, mas hoje eu estou sozinha em casa. Bom, a Tereza vai fazer plantão hoje aqui, só vai voltar para casa amanhã de manhã. E César diz, ah, é? E Luciana diz, aham. E César diz, então, eu aceito o convite. E os dois se beijam. Nisso, César vai, tranca a porta do consultório e pega a Luciana e beija ela novamente. E já na escola, Rodrigo convida Edviges para ver um vídeo em sua casa. E Edviges no começo fica meio assim, mas acaba aceitando ir na casa do Rodrigo. Ela fala que está sem tempo, mas que vai sim. E já na casa da Silvia, estão conversando a Frânio e Silvia. E a Frânio pergunta se Marina já acordou. E Silvia diz que não sabe, porque ela ficou acordada até tarde, choramingando, né? Porque ela está sentindo saudade do marido dela. E a Frânio diz, bom, eu estou muito preocupada. E Silvia diz, com o quê? E a Frânio diz, com o casamento da nossa filha. E Silvia diz, ah, eu falei, você riu de mim, né? E a Frânio diz, claro, você sempre exagera. E Silvia diz, eu não exagero, eu só enxergo as coisas. Bom, você não entende nada. Eu sempre falei desde o começo que esse casamento não ia dar certo. Que se essa menina não tivesse se casado com ele, seria melhor. E assim que ela perder o bebê, eu falei pra você que com certeza o casamento não ia durar. Mas agora me fala o porquê você está preocupado. E a Frânio diz, bom, eu vou ter que ir, eu não posso me atrasar. E Silvia diz, não, agora você vai falar o que foi. Por que está preocupado? E a Frânio diz, bom, o Diogo veio com uma conversa outro dia. Disse que está pensando em mandar para a obra do apartamento deles. E Silvia diz, não acredito. E a Frânio diz, bom, ele pediu pra eu não comentar nada com a Marina. Ele ainda não está muito certo. Disse, mas... E Silvia diz, mas o que quer dizer com isso? Que ele vai morar aqui com ela pra sempre? E a Frânio olha pra Silvia e Silvia diz, fala, Frânio. E a Frânio diz, o que deu pra notar é que ele não está pensando em continuar com a Marina. Ele está pensando em ir embora. E Silvia diz, ele está pensando em dar o fora, em largar o casamento, é isso? E a Frânio diz, bom, não é isso. Se você não tem serenidade pra discutir um assunto delicado como esse, o que você vai fazer se eles se separarem? E Silvia diz, tá bom, tá bom, tá bom, tá certo. Mas o que aconteceu de novo? O que foi? Ele se envolveu com alguém? O que foi? E a Frânio diz, bom, não houve nada. Acho que não tem acontecido nada de diferente. E acho que não tem outra mulher na jogada. Bom, o Diogo não tinha que ter ido ao Chile. Eu, desde o começo, eu disse a ele que não adiantava ele ir. E que eles iam acabar exigindo a minha presença na hora de assinar o contrato. Mas ele pediu, por favor, pra ir. Mesmo que depois eu estivesse aqui, que é o que está acontecendo agora. Ele disse que ele precisava se ausentar do Rio por alguns tempos para ele pensar o que ele queria da vida. E Silvia diz, ah, pensar em como terminar o casamento, é isso? E a Frânio diz, é, pelo jeito sim, pode ser, bom. E agora também que eu estou indo, ele podia muito bem voltar, né? Bom, mas não. Ele pediu novamente pra ficar lá mais uns dias. E Silvia diz, ah, deve estar se divertindo, né? E a Frânio diz, ele está pensando na vida. E Silvia diz, eu sei. E a Frânio diz, bom, e agora eu acabei deduzindo que o casamento da nossa filha está indo pro espaço e ela não se deu por contar ainda. E Silvia começa a chorar. E Silvia diz, eu não queria ver a reação da Marina. Eu não queria estar aqui pra ver a reação dela. E nisso chega a Marina no quarto de Silvia, abraça a Frânio e diz, papai, manda um beijão pro meu marido. Diz que eu estou morrendo de saudade. E diz pra ele voltar pra casa logo, que eu sinto muita falta dele. E a Frânio diz, é, que as coisas não são muito assim, né, minha filha. Ele só vai poder voltar depois que os negócios estiverem todos resolvidos. Marina diz, bom, agora que você está indo, resolve tudo rapidinho, em volta os dois, tá? Ó, se tiver que ficar alguém lá, fica você, né? Ô mãe, desculpa, é que eu estou casada há menos tempo, eu preciso do meu maridinho aqui comigo, né? Deu papai ficar lá e ele vem. A Frânio, então, se despede de Silvia e se despede da Marina. E Marina diz que vai acompanhar o seu pai até a porta. E já na escola, todos se divertem na aula da Raquel. E Fred está lá olhando a Raquel da aula. E de repente, chega Marcos, se aproxima de Fred, que está olhando a Raquel. E Raquel, ao ver que Marcos está logo atrás do Fred, Raquel fica muito preocupada. E Marcos olha para Fred e fala. E Marcos diz, não vai encarar a corrida, garoto? E Fred olha para o Marcos e diz, bom, não é muito a minha praia, sabe? Bom, eu curto mais uma piscina. E Marcos diz, ah, por quê? Porque pode nadar de salto? E Fred diz, bom, já tirei o salto. Seria bom também se você tirasse as ferraduras, né? E nisso, Fred sai e deixa Marcos falando sozinho. E Raquel fica olhando tudo de longe, muito preocupada. Nisso, Fred vai até onde Raquel está. Raquel entrega o colete para ele e diz, vai Fred, entra naquele grupo ali, vai, por favor. E Fred vai participar da atividade de educação física. E Marcos fica olhando. E Raquel fica muito aflita. E esses foram os principais acontecimentos do dia. O que vocês acharam? Bom, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus. E x awkward, por favor. E aí eu vou te suspender. E aí Tchau, tchau.